TREM DA ALEGRIA Chape, 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 chape por aí Eu quero ter a sua companhia Viajar comigo no vagão Tome um lugar no seu assento E o caminho agora é a propão do vento Depois daquela curva vem o túnel Eu peço pra pegar na sua mão Desce a ladera, o sino toca Para o teu coração Kiwi, 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 bom, bom É, quando é corta? Piuí, 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 abacaxi Chape, 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 chape por aí Piuí, 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 abacaxi Chape, 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 chape por aí O trem da alegria vai em todo lugar Ele não pode parar O trem da alegria faz a gente cantar O mundo inteiro sonhar Piuí, 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 abacaxi Chape, chape, chape por aí Piuí, 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 abacaxi Chape, 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 chape por aí Quem gosta de chocolate? O monte traz o arco-íris, alemão e o horizonte Há um mundo encantado feito pra você Volte o sonho colorido Mora atrás do monte Quero te levar comigo quando amanhecer Vou te mostrar que é de chocolate O amor é feito De chocolate, choque, 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 chocolate Bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate, o amor é feito De chocolate, choque, choque, chocolate Bate o meu coração Vem, me dá pra Chope, chape, 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 chape Chocolate Gostei Saber da minha estrela era onde andaria Meu sonho encantado Faz a madrinha, barato e condão Esse meu coração, sonho do adotado Vai me levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o filho do amor chegar Quero é mais brincar, melhor é ser criança Vamos lá, vai cada Ture, 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 tê Oh, salame, tê Oh, salame, tê Sonho encantado Onde está você? Oni, ture, ture, tê Oh, salame, tê Oh, salame, tê Sonho encantado Onde está você? É isso aí! Valeu! Uhul! Esse é pra matar a saudade Quem sabe quem, sua molecada? Mina Seus cabelo é da hora Seu corpão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Que a Brasília amarela Tá de portas abertas Pra por que a gente escambar Fernandes e Santos Pois você me afetula Me deixou de causar Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Música Música Espera incluir Música 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 Eu tinha uma galinha Que se chamava Mary Lou Um dia fiquei com fome E papeia Mary Lou Mary Lou Mary Lou Mary Lou Mary Lou Tinha cara de babaca Mary Lou Mary Lou Mary Lou Mary Lou Eu tava outro pela coaca Eu tinha uma babquinha Que se chamava Sarali Um dia fiquei com fome E papeia Sarali Sarali, Sarali, Sarali Tinha cara de carenta Sarali Sarali, Sarali Sarali, Sarali Coitava lente e perra feita Vamos na estrada Eu tinha uma galinha Que se chamava Mary Lou Um dia fiquei com fome E papeia Mary Lou Mary Lou Mary Lou Mary Lou Mary Lou Tinha cara de babaca Mary Lou Mary Lou Mary Lou Tinha cara de babaca Mary Lou Fé de lua, fé de lua, fé de lua Fé de lua, fé de lua, fé de lua, fé de lua Eu sou garoto pelo Hoje vai ser uma festa Vamos festejar, sabi nos receber Com felicidade, amor do coração Na sua vida sempre é sempre voz e emoção Bate, bate, bala, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos brincar Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Conte novamente que a gente pede brilho Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Conte novamente que a gente pede brilho É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente pede gris Parabéns pra você Vai tentar pra querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Cada vez pra você Vai tentar pra querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Faz anos, o azar é só dela Cada ano que passa Ela fica mais velha Muitos anos, faz anos O azar é só dele Cada ano que passa Ele fica mais velha Parabéns pra você Eu salvi pra comer O presente que é bom Isso é se desfazer Por quem será, por quem será Por quem será que você vai casar? Vai depender, vai depender Vai depender se alguém vai querer Por quem será, por quem será Por quem será que você vai casar? Vai depender, vai depender Vai depender se alguém vai querer Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Vai 봤ata da querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra nós Vem brain sadada querida Vem ben sabendo Muitos anos de felicidade E agora, Liana, nós vamos apresentar os nossos cedinhos! Colegares, colegares, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se encontram! Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se encontram! Desde os médios, desde os médios, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se encontram! Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se encontram! Indicadores, 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 onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se encontram! Todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam, eles se saúdam e se encontram! Eles se encontram! Olha a buga! Ai, mata! A buga e o percebente fizeram a combinação Fizeram a serenata embaixo do meu colchão A buga e o percebente fizeram a combinação Fizeram a serenata embaixo do meu colchão Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era burra ou se era o percebejo Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era burra ou se era o percebejo A buga toca a balanjo e o percebejo violão Teu rato do piolho também toca a merda e o evidente Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era burra ou se era o percebejo Torce, retorce, procuro, mas não vejo Não sei se era burra ou se era o percebejo Olha o Lali, cadê? Fudou Tosse, retosse, procuro mas não vejo Não sei se era puta ou se era o que você vê Tosse, retosse, procuro mas não vejo Não sei se era puta ou se era o que você vê Agora é todo mundo que lhe canta Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele se esca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele se esca o chão Ele faz as altas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele faz as altas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele faz as altas, ele faz Viu, viu? Mas tem muito medo, é do gavião Foi de brincadeira Foi de brincadeira Foi de brincadeira Tive uma vez Tive uma vez e me apaixonei Tive uma vez e me apaixonei Tão engraçadinha menina Tão engraçadinha menina Tão engraçadinha menina Tão engraçadinha menina Uma criada menina Tão engraçadinha menina Tão engraçadinha menina Tão engraçadinha menina Que quebra, vai até o chão Que quebra, que quebra, que quebra Vai até o chão Foi, 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 foi Foi de brincadeira, mulher Foi, foi, foi Foi de brincadeira Foi, foi, foi Foi de brincadeira, mulher Foi, foi, foi Foi de brincadeira A casa do recado é toda hora pra gente ficar Oba Bricade, pique, esconde, pique, cola, é de pique Ta, 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 ta Essa brincadeira também tem pique, bandeira Amarelinha pra quem gosta de pular É aquela brincadeira De deixar A casa do recado é toda hora pra gente ficar Oba Bricade, pique, esconde, pique, cola, é de pique Ta, 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 ta Essa brincadeira também tem pique, bandeira Amarelinha pra quem gosta de pular Menina, sabe qual brincadeira que eu mais gosto? É claro que não Aquela brincadeira de beijar Essa Não, essa Não, essa Não, essa Já falei que não Essa Não, essa É Pera, uva, maçã, salada mista Salada mista Beija, beija Sai embora, jacaré Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Guarda ainda na lembrança Como é bom, como é bom Faz amor e esperança Como é bom, como é bom Bom é ser feliz como o lejão Brincadeira de criança Como é bom, como é bom Guarda ainda na lembrança Como é bom, como é bom Faz amor e esperança Como é bom, como é bom Boa é ser feliz com o molechão Que que é aquilo? Olha a barata, olha a barata, olha a barata Toda vez que eu chego em casa Da barata da vizinha da minha cama Toda vez que eu chego em casa Da barata da vizinha da minha cama Isso aí, Juliana, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender Isso aí, Juliana, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender Ela vai dar uma chicotada na barata dela 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 Toda vez que eu chego em casa Da barata da vizinha da minha cama Toda vez que eu chego em casa Da barata da vizinha da minha cama Isso aí, Jacarecinho, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me defender Isso aí, Jacarecinho, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me defender Ele vai dar uma paulada na barata dela Ele vai dar uma paulada na barata dela Ele vai dar uma bolada na barata dela Toda vez que eu cheguei no caixa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa A barata da vizinha tá na minha cama Se sair em cartiana, o que cê vai fazer? Vou comprar o seu tecido pra me defender Se sair em cartiana, o que cê vai fazer? Vou comprar o seu tecido pra me defender Ela vai dar uma tuteada na barata dela Ela vai dar uma tuteada na barata dela Ela vai dar uma tuteada na barata dela Ela vai dar um dia pra na barata dela De onde ela foi? Dali, ó Ai, mata! Essa é uma homenagem pra nossa raiva Quero ver todo mundo cantar com a gente Vamos estar com você, brincar com você Deixar correr todo o que a gente quiser Em qualquer faz de conta, a gente apronta É você, moleque, quanto puder É super humano, boneco de pano Menina ou menina que sabe o que quer E tudo que é livre é super inscrito Tem cheiro de bala, cabine e chulé Doce, 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 a vida é um doce Vida é mel que esclare na boca Feito doce, pedaço do céu Doce, 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 a vida é um doce Vida é mel que esclare na boca Feito doce, pedaço do céu Agora vamo me liberar Fedro 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 Libera, 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 então libera Libera, 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 então libera Libera sua boca pra sorrir O melhor remédio que merece de investir E no sentido passado que viveu Trafica também que tem uma vida como você Libera! De tudo que te sufocar Tudo aquilo que te perde de poder Passar Passar, 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 isso libera 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 Passar, 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 essa hora Pula, pula, bode, pode, pula, sem volando, sem parar Onde está o pulo vai pra frente, querido verde, peixinho vai pra trás Quem quiser brincar com a gente, pode vir no lugar de mar E lari, 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 ê, ô, 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 e lari, lari, ê, ô, 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 e lari, 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 ê, ô, ô, ô É a turma da churra que vai dando o seu alô Lari, 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 ê Oh, 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 e lari, lari, ê Oh, 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 e lari, 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 ê Oh, 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 é a molecada que vai dando o seu alô Tá na hora, tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, bode, bode Sem rolando, sem parar Dá um pulo, vai pra frente Quero ver, de peixinho vai pra trás Assim, quem quiser ficar com a gente Pode vir no pé de mim Lari, 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 ê Oh, 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 e lari, lari, ê Oh, 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 e lari, 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 ê Oh, 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 é a turma da churra que vai dando o seu alô Lari, 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 ê Oh, 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 e lari, lari, ê Oh, 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 e lari, 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 ê Oh, 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 é a molecada que vai dando o seu alô Vou mostrar que eu sou tigrão Tigrão nada, você é um jacarazinho Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Eu vou passar cera na mão Assim, assim, eu vou botar você na mão Assim, assim, vale a pena rapiar lá Assim, assim, vou trazer você pra mim Assim, 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 eu vou botar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levanta a mãozinha na palma da mão É o ponte do tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levanta a mãozinha na palma da mão É o ponte do tigrão E quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Só um tapinha Só um tapinha Glorosa, bruxa os braços no ombrinho Lança ele pra frente, desce bem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bota um maluquinha, um tapinha eu vou te dar O peito dói, o tapinha não dói O tapinha não dói, o tapinha não dói E seu cabelo eu vou tocar, sua boca eu vou beijar Tô pisando sabutinha, maluquinho pra peitar E seu cabelo eu vou tocar, sua boca eu vou beijar Tô pisando sabutinha, maluquinho pra peitar Dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Só um tapinha Dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Só um tapinha Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, as focozudas perde a linha Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, as focozudas perde a linha Mãozinhas para frente, bundinha empinada Vou dar o meu rolê na minha moto envenenada Mãozinhas para frente, bundinha empinada Vou dar o meu rolê na minha moto envenenada Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, as focozudas perde a linha Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, as focozudas perde a linha Dança da motinha Mota envenenada Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, as focozudas perde a linha Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, as focozudas perde a linha Oi, criançada A molecada chegou Vem crescer, gente Sou Juliana, gosto muito de brincar Jacarezinho, não me canso de cantar Sou Tatiana, e queria apresentar Novos amigos que acabaram de chegar Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Vem como você Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Super fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Ai, quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Querem viajar nesse balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido Feliz, por isso estou aqui Sempre há de viajar nesse balão Vamos voar Eu fiz o sempre do mundo na voar Tudo que sou o ciente está o meu papo É o futuro estelonático Eu fico sempre do mundo na lua Eu fico sempre do mundo na lua Tenho alma, dia, 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 dia Sou ingênuo, sonhador e romântico Eu fico sempre do mundo na lua Tu que sou a mente dele, desde o meu primeiro passo De um infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Muito sou inteligente, se você quer ir com a gente Verá que será um parâmetro Vamos, molequeada! Essa é a flota, essa é a sala de moneta Ver a minha lata, nada tão bonita E a flota, esconde, esconde uma nebulosa Voltar pra cá, vem nós tudo valores Ver a minha lata, essa é a sala de moneta Ver a minha lata, nada tão bonita E a flota, esconde, esconde uma nebulosa Voltar pra cá, vem nós tudo valores Ver a minha lata, essa é a sala de moneta Ver a minha lata, nada tão bonita E a flota, esconde, esconde uma nebulosa O carregado em nosso lindo Palavras